Vamos fazer um teste aqui pra ver se tá funcionando Gravação, microfone, tudo 1, 2, Pocotó, Pocotó, bora E aí, gurizada, estamos aqui de volta No Shadow of the Colossus Eu não lembro exatamente O que que é o próximo Colosso Eu não lembro das palavras do Dormin Só que eu lembro que é na direção do deserto É na mesma direção que a gente Seguiu no vídeo anterior Cara, será que tem como pular aqui embaixo, mano? Tem água? É água ali embaixo, não é? Sim, eu acho que dá pra pular assim ali embaixo Porque a gente enfrentou o segundo colosso Ali embaixo, não é verdade? Mas não é pra lá que a gente vai de qualquer jeito Vamos pra aquela direção novamente Olha só É, eu acho que dessa vez a gente vai entrar Naquele portal que eu tinha visto Lembra? Não é portal, na verdade É outra coisa, é essa entrada aqui, ó Tem uma espécie de entrada pra floresta Ali Aquele local de save a gente já passou Vai ter algum... Mais pra frente, ó, aquele local de save tá marcado no mapa Toda vez que a gente salva, né? Nesses altares eles ficam marcados no mapa Isso é muito bom Pra gente Decidir se vale a pena se aproximar ou não, né? Pra ver se tem mais lagartos Alguns tem mais do que um lagarto, né? Mas, enfim Não tem problema não Vambora, é aqui, né? Só confirmar É aqui sim Já tô interessado pelo cenário Parece muito legal Mais uma floresta, né, cara? A gente viu uma floresta naquele outro colosso Terceiro, quarto ou quinto Eu não vou lembrar agora Vamos lá Ok Ah, aqui eu vou ter que ir a pé, né, mano? Que cavalo, o quê, cara? Quero explorar, rapaz Tá dando um puta vento aqui, mano Olha isso Uh Ah, tem uma cachoeira aqui Não é vento Barulho de água caindo Daí a água ca... Daí o barulho para, ó Ó Tá bom Vocês já entenderam Então vamos lá Peraí A impressão minha O áudio tá trocado de lado de novo Deixa eu ver Ah, não tá não Que bom Eu falei pra vocês, né Às vezes dá esse bug no Playstation 3 Ou é na minha placa de captura Eu não sei direito Daí eu tenho que inverter depois na edição Tá, mano Será que eu tô indo pro lugar certo? Será que eu vou ter que cair aqui, cara? Provavelmente não É que aqui não tem como ver, né Os raios Eu vou dar uma circulada aqui Pra ver se encontro Alguma coisa Talvez seja naquela saída ali mesmo Isso aqui era só uma passagemzinha De certo Porque não tem mais caminho pra cá Deixa eu abrir o mapa Tipo Enquanto a gente não enfrenta os colossus Tem uma nuvem Em cima do lugar no mapa, né Então Não adianta nada olhar o mapa agora As árvores enormes Tudo coberto de folhagem aqui Por isso que não tem iluminação Pra gente checar o negócio Peraí Aquilo ali Deixa eu dar uma olhadinha Aquilo ali Aquilo ali atrás Não era nada demais Era só um raio de luz Entrando na floresta Só que eu não tô entendendo muito bem Ah, tem um caminho pra cá Agora sim, cara A gente vai circular isso daqui Ah, rapaz Olha essa cachoeira, mano Tô louco É uma coisa que não tinha aparecido no jogo ainda, né Cachoeira Eu acho Pelo menos não uma puta cachoeira Que nem essa aqui Então vejamos o que temos pra cá Uh Nice É Cavalinho você fica aqui Eita Calma, calma Agro vai ficar por aqui Tá Eu vou pular por essas plataformas aí É, acho que eu vou ter que circular aqui mesmo Nossa, que louco, mano Já gostei do cenário É, acho que a gente vai ter que cair nadando Ou não Ah, tem uma subida ali, ó Beleza Por enquanto não encontramos nenhum local de save Nem árvore, né Então Eu acho que hoje vai ser um caso De que a gente vai Que a gente não vai pegar nada de novo, não Não que eu super esteja precisando, né Eu tô com bastante stamina Bastante vida Então Tá suave Ainda bem que não tem uma correnteza aqui Me puxando, né, cara É O cenário de batalha já tá ali, pelo jeito Eu Eu realmente não lembro o que o Dormin falou Mas Vai ser alguma coisa relacionada à água novamente Eu só espero não ter que mergulhar nem nada Tá Tá Tem um lugar pra subir aqui Eu acho Não, acho que é só cenário, né Isso parece muito musgo, né Pra escalar Mas eu acho que não é, não Vamos tentar, né Não custa nada É, não é, não é Eu já tinha visto Esse tipo de folhagem antes no jogo E não era Nada disso Tem umas estruturas ali Então já começa a observar as estruturas Ó, tem umas casinhas Se tiver alguma coisa pra interagir ali A gente vai usar a nosso favor também Vou subir enquanto Mistério Da onde ele vai surgir, cara Deixa eu mergulhar Uh, o que que é aquilo? Aquilo ali é o colosso? Não Bom, tem umas estruturas estranhas ali embaixo É, sim, é ele Nossa Que bagulho assustador, mano Mano, é muito creepy Essas coisas debaixo d'água, cara Aí, ó Um colosso grande novamente, hein Pra quem tava esperando Depois do vídeo anterior Mano, isso são dentes? Olha, parece uma boca aberta Tá Isso ou é ponto fraco Ou é uma arma Eu chuto que é arma Tá, tudo bem Não tem como evitar uns pequenos golpes aí Vamos ver, amigão Vamos ver do que que você é capaz Vamos começar Opa, sempre esqueço Começar dando uns tiros Nessas armas aí Vamos lá É, obviamente não é, né Se o cara tá usando isso pra Pra dar tiro em nós Eu vou tentar uma coisa aqui Que é o seguinte Eu vou mergulhar Pra ver se ele não me enxerga Aí eu dou a volta É, eu acho que ele tá me enxergando sim, cara É, tá me enxergando Bom, pelo menos mergulhando Eu consigo evitar os golpes dele Tá É, não adianta nada Ele consegue me enxergar Eu só quero chegar numa dessas estruturas aqui Que a gente vai usar pra algum motivo Tá É, quando esse também Acabar eu subo um pouquinho Pra recuperar Daqui a pouco mergulho de novo Não que ele vá Tirar toda a minha vida, né, cara Se eu não mergulhar, mas Enquanto der pra evitar Tem algum lugar pra subir aqui, será? Não É, amigão O que que vamos fazer com o senhor? Tem mais estruturas iguais a essa Mas Essa música, ela já passou no jogo Eu acho que é o mesmo É a mesma música do Colosso Voador lá, cara Tá Cara, se eu demorar demais O Dormin vai dar a dica E eu queria evitar essa dica, tá ligado? Deixa eu, deixa eu ver o negócio Eu não, não tem como desativar as dicas, né É uma coisa que Não teria mesmo em jogos mais antigos É que eu pensei Porra, eu quero descobrir isso aqui sozinho, cara Não quero a ajuda do Dormin, tá ligado? Me acertou Vamos dar mais uma voltinha aqui Pra ver se eu consigo subir nele de alguma forma Aí, amigão Deixa eu passar aí, na moral Deixa eu passar Será que dá pra agarrar em algum lugar dele aqui, mano? Tem os musgos aí, mas Mas não sei nem se eu consigo alcançar ele Vamos ver Só não me atropela, tá? Tamo, tamo de boa, tá? Tamo suave Não te ataquei nem nada ainda Ô, para de afastar esse braço aí, ô Pera aí, então Vamos no outro Passar pelo suvaco dele aqui, rapidão Ó, dá pra passar? Outro não deixa Vamos Passa aí, mano Aí Tô passando Cara, que bicho mais estranho é esse aqui, cara? É uma mistura de peixe com Tartaruga Com sei lá o quê Ó, já dá pra subir aqui pelo jeito Beleza Ah, dá pra subir, cara Não, me diz que é fácil assim É só isso Não Ele vai mergulhar, certeza Eu vi Eu vi que a performance Que o Playstation 3 Tá bem baixo aqui Tá caindo vários flames É muitas partículas na tela Imagina isso no Playstation 2, cara Nossa Vocês que sabem, né? Devia ser uma coisa bem lenta Calma Amigão, para aí Lá tá o O símbolo na cabeça, né? Ou não? Não tá aqui ainda não, hein? Pera aí Deixa eu dar uma paulada nesses dentes aqui Oh Oh Põim Põim Vai acontecer alguma coisa O que vai acontecer, amigão? Vai cair teu dente, mano? Vamos seguir tentando aqui, mano Olha Olha, eu tô pensando numa parada aqui, ó Talvez seja besteira, mas eu Eu tô achando que esses dentes servem pra guiar a direção do bicho, cara Porque tem três direções possíveis Ele fica andando pra lá e pra cá Deixa eu confirmar aqui Só dar uma batida nesse dente aqui Olha, olha Olha como ele vira Olha como ele vai Olha como ele vai Vamos ver, ó Vamos ver Isso Vai pra lá Agora vai pra frente, amigão Vai, vai pra frente Quero que tu saia do campo de batalha É isso É isso É isso, cara Continua, continua Será que ele vai sair? É, eu acho que ele não vai sair Mas Isso aqui com certeza É a função desses dentes aqui Olha aí Tá, então Como ele não sai aqui Eu vou tentar outra coisa, tá Eu vou tentar ir numa daquelas plataformas lá Aí, amigão Tá quase Tá quase lá, rapaz Vai pra frente Não, 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 não Pro lado Aí, aí Deixa eu pular, deixa eu pular Ai Uh, consegui Tá Vamos ver se aqui a gente consegue fazer alguma coisa, tá Deixa eu ver O ponto fraco dele O ponto fraco dele é embaixo, tá Opa É isso Tá, beleza Tá, beleza, rapaz Nossa Muito legal, mano Ah, que sensacional, cara É tão bom ver Gameplays diferentes, tá ligado Maneiras diferentes de enfrentar os bichos Não é tudo a mesma coisa, cara Cada um é É o único, tá ligado Isso dá uma felicidade Pra jogar um jogo, cara Tá, eu vou ter que repetir O esquema, então Mas vai ser só mais uma vez mesmo Opa Ah, tá Beleza E se eu fracassar Na segunda plataforma Como é que fica? Tá, tá Já entendi, jogo Tu vê, né Tinha mais uma plataforma E ela foi destruída também Quero dizer Tem três, se não me engano Três ou quatro E uma delas já tava destruída Quando a gente chegou Então será que alguém já enfrentou Esse colosso antes? Será? Vai saber, né, mano? Aí, vambora Tá, eu acho que vai precisar Só mais de uma corrida Mais de uma run Mas se precisar Vai ter mais plataformas Depois, tá ligado? A não ser que ele mude O ponto fraco Aí eu não sei o que fazer Mas eu acho que nessa dificuldade Não vai mudar o ponto fraco não Coitadinho Não adianta nada Usar esses chifres Não, amigão Vambora Vambora Chega aí Aqui, ó Olha eu aqui Olha eu aqui, rapaz Alô Só o que falta, né Ele aprendeu Ele aprendeu E não vai mais subir no negócio Lá vem ele É nóis, amigão Cuidado com as patas Bora lá Ah, e ainda está aqui Desculpa, amigão Preciso matar você, ok? E tá aí Sensacional, mano Isso eu gosto muito, cara Que Como Como o jogo é bom Quando ele varia o gameplay, mano Cada colosso É uma maneira diferente de enfrentar Isso me dá uma Uma puta vontade De gravar o próximo vídeo Tá ligado O que será que a gente vai fazer hoje Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado E eu acho engraçado Eu achei A concepção do Silent Thunder A concepção do Colosso subaquático Desse aí Foi mais assustadora Pra mim Do que aquele outro Hydrus Eu já explico O porquê Opa, opa Calma aí Cena nova Opa 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 Dormir? É a mesma máscara que apareceu nos primeiros diálogos do Dormir, cara. Olha só. Eu ia comentar o seguinte. Eu acho assustador a questão de tu estar num mar vasto, gigantesco e saber que tem um objeto enorme embaixo do mar. Tipo... Eu não consigo suportar a ideia de eu, por exemplo, estar nadando do lado de um navio gigante, entendeu? Saber que tem um negócio enorme do meu lado que vai até lá embaixo no mar. Eu não sei se eu chego até uma fobia disso, mas existe um nome pra isso. Pra essa fobia. Eu vou deixar aí na tela. Mas é medo de objetos gigantescos embaixo do mar. Música Tá, então tivemos um progresso na história Surgiram outras pessoas, né, o que não tinha aparecido antes Agora, aquele cara da máscara Antes de mais nada, não falem nada sobre o que é isso, ok, eu não quero spoilers Mas aquele cavaleiro que estava com a máscara Talvez não seja o Dormin, entendeu É simplesmente a mesma máscara que tinha aparecido nos primeiros diálogos do Dormin Então não necessariamente é o Dormin Mas tá aí Doze pombinhas Faltam quatro colossos E eu vou ficando por aqui então, pessoal Muito obrigado por assistir Deixa o seu like se você curtiu Vou nessa, tchau! 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 Tchau!